Olha, esse mercado da cosmética é um concorrido mercado que permanecem aqueles que têm história, aqueles que têm diferenciais. Esta empresa que eu estou falando a partir desse momento, a Oribel, tem uma tradição aqui conduzida pelo Sebastião Leme, que pertence a uma família de meio século, mais de meio século, né Sebastião, falando da área de cosméticos. E hoje o teu diferencial nesse mercado é fundamentalmente a história de qualificação de produto e custo-benefício, não é? Carlos, nós buscamos sempre fazer um produto com qualidade, visando sempre o maior respeito ao consumidor. Desde o início, nós entendemos que o ganho tem que ser um ganho de escala, fazendo sempre um produto com uma qualidade elevada, sempre pelo melhor custo. Nem sempre é possível fazer pelo menor custo, mas é sempre possível fazer pelo melhor custo. É o que nós trabalhamos, desenvolvendo sempre produtos com qualidade, com alta qualidade, buscando sempre aquilo que há de melhor no mercado, em matéria-prima de ponta, para fazer um produto com qualidade, respeitando sempre o nosso consumidor, que é o nosso maior parceiro. Legal, né? É um conceito interessante, simples, mas que é importante. Ter a precificação respeitada. Isso é muito bom. Parabéns, muitíssimo obrigado, viu? Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço a você. Continuamos aqui direto da Beauty Fair. Até já.